Música Yeah, vale molekadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje nós estaremos falando mais uma vez sobre PES 2020 versão demo Sim galera, porque quem não sabe pelo dia de hoje e pela manhã A Konami se soltou uma atualização corrigindo alguns problemas da demo do jogo Então hoje nós falaremos exatamente o que essa atualização trouxe Que sim, deve ser levada pra versão final dessas melhorias que foram feitas em cima da demo Foram reclamações que foram muito feitas pela comunidade, pelas pessoas que jogaram, que estão jogando A demo do PES 2020 reclamou sobre diversos sentidos Então a Konami sim achou que seria muito interessante lançar uma atualização que corrigisse uma boa parte desse problema Mas não quis esperar a versão final Sim, já soltou uma atualização que deixou a demo bem mais pesada Então sim, muitos novos conteúdos devem ter sido inseridos Então hoje nós falaremos um pouquinho mais sobre essa versão demo Já deixa o seu like e também se inscreve no canal Pra não perder mais nenhum vídeo que eu tenho pra trazer pra vocês E bora lá! A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20 O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto MANUELBA Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet Corre que é por tempo limitado o primeiro link na descrição Bom pessoal, hoje pela manhã, acredito que depois das meia-noite Eu digo bem pela manhã mesmo, lá pela madrugada A Konami sim lançou uma pequena atualização para o PES 2020 Para o eFootball PES 2020 demo Sim, que é uma versão demonstração, quem não sabe né pessoal Que é gratuitamente pra nós testarmos o jogo Eu vejo muitas pessoas reclamando Falando que o jogo está cheio de bugs Mas calma galera, calma que é uma versão demo Então sim, ao ver todas essas reclamações Simplesmente a Konami optou por mudar a versão demo Eles não quiseram esperar a versão final Então eles aprimoraram ainda mais a versão demo Lançando uma atualização um pouco extensa Sim, com muito conteúdo Porque que se vocês não sabem O tamanho da demo quando nós instalamos lá Quando ela saiu no dia 30 de agosto Ou até antes Quem baixou a conta da Nova Zelândia Conseguiu ter acesso a ela bem antes Sim, ela tinha um total de 5 GB e 300 MB de tamanho total E após essa atualização pessoal O tamanho total da demo ficou com 9 GB e 800 MB Sim galera Ou seja, quase dobrou o tamanho da demo Quase ela ficou o dobro mais pesado E o que que foi incluído Manoel Foi incluído novos times, novos estádios, novos modos Não, isso não aconteceu Simplesmente estamos com os mesmos modos presentes Estamos com o modo da partida rápida O modo da partida coop Também partida online Sim, temos esses mesmos modos Os mesmos times E também os mesmos estádios O que que foi corrigido Manoel Bom, na verdade pessoal Na real foi corrigido os principais pontos Que mais estavam ocorrendo reclamações Por parte da comunidade Acho que a Konami viu interessante lançar essa atualização Não esperaram a versão final sair Porque tem muitas pessoas que estavam julgando a versão final Por essa versão demo, sabe? Tipo, teve pessoas que falaram Não, mano, tá cheio de bug, velho Vai estar sim o jogo final também Então a Konami pra mostrar que não vai estar, né? Eles decidiram lançar essa atualização E corrigir o jogo final O jogo da demo, né? Pra já vir no jogo final também Porque querendo ou não Teremos 40 dias pra testarmos essa demo, né pessoal? Porque a demo saiu no dia 30 de agosto O jogo sairá dia 10 de setembro Então teremos totais 40 dias pra testarmos a versão demo Pra tentarmos sim comprar Tentarmos não Pra vermos se realmente vale a pena comprar a versão final Então sim, eles acharam interessante melhorar Aprimorar ainda mais a versão demo Porque vem recebendo muitas críticas Não crítica na gameplay Nem na jogabilidade Porque isso foi aprovado pela maioria das pessoas Mas crítica em questão de inteligência artificial Em questão de arbitragem também A arbitragem vem sendo muito criticada Nessa demo do PES 2020 Então eles lançaram a atualização Pra deixar o jogo bem melhor E o que eu senti que foi alterado? Bom pessoal, não tive muito tempo De fazer muitas partidas após essa atualização É claro que não é um jogo completamente diferente, né pessoal? Da versão que era antes de receber essa atualização Porém podemos sim perceber Algumas coisas logo na primeira partida Coisas como O corpo dos jogadores foi sim alterado Eu percebi sim Que o corpo deles Eu vi muitas pessoas falando Que eles estavam muito corcundas E estavam sim com um quadril gigantesco E não estava muito proporcional Ao corpo de um jogador real, né pessoal? Porque querendo ou não O jogador real meio que tem um físico Um pouco mais esteticamente Bem mais atlético, né? E no PES eles estavam Com o corpo meio estranho, né cara? Então eles corrigiram O tal chamado Corpo saco de pão, né? Que é como a comunidade estava assim Apelidando esses corpos Do PES 2020 Então eles corrigiram isso De uma forma bem tímida Se vocês prestarem atenção Pegaram algumas sprites Algumas capturas Que foram feitas antes da atualização E após ela Vocês conseguem sim perceber Algumas modificações Do formato do corpo dos jogadores Algo que eu queria muito Que tivesse mudança Porém não teve Pelo que eu vi, pessoal Foi sim a movimentação dos uniformes Eu não percebi Que teve muitas movimentações Eu diria pra vocês Que a reprodução do uniforme do PES Está foda, cara Está muito realista Porém Ele não tem movimentação Ele não é nem um pouco vivo Eu digo pra vocês Que a movimentação No sentido de marcas A textura do uniforme Como ele foi feito Tá muito legal, cara Só falta mesmo ele se mexer Ele ter movimentação Ele ter mais vida Então isso aparentemente Não foi incluído Através de essa atualização Outra coisa que também foi melhorada Pessoal Pelo que eu percebi Foi sim Os árbitros Sim, agora eles estão Um pouco mais equilibrados É claro que não teve Aquela melhora gritante Que você fala Não, cara Agora sim os árbitros Estão justos Não precisa nem de VAR Não precisa de VAR Eu consigo confiar No árbitro do PES Não, porque ainda não está assim Ainda merece melhoras Que é melhoras Que eu acredito Que vão acontecer na versão final Porém, sim Eles eram mais equilibrada Melhor Na arbitragem do Pro Evolution Soccer Agora estão melhores Não estão dando tantas faltas bobas Como aconteciam até então Porque a arbitragem Era uma das minhas maiores reclamações No PES 2019 foi No PES 2020 até estão Vinha sendo, né pessoal E pelas três partidas Que eu consegui fazer Eu percebi que elas estão Um pouco mais equilibradas Não estão dando tantas faltas Assim bestas E estão dando cartões Como deve dar, né Como deve dar É claro que ainda merece Ser melhorada ainda mais Mas a primeiro A primeiro aspecto assim Parece que está melhor E outra coisa também pessoal Que eu vi que foi melhorado Foi Eu acredito que essa atualização Teve mais impacto no PC Porque quem não sabe Ela saiu para o Xbox One PC e Playstation 4 Sim Todas as plataformas Que temos presente No PES 2020 Ela foi liberada Essa atualização Não sei se você já viu No seu console Mas dá uma olhada Que ela já está disponível E outra coisa Que também foi melhorada Pessoal Foi a conexão Sim, a conexão Que é algo muito reclamado Pela comunidade, né Muitas pessoas estavam criticando Demais a conexão Do Pro Evolution Soccer De 2020 Estava tendo muito lag Mesmo com aquelas novidades Aquela novidade de status Da barra Mostra antes da partida Como é que está A conexão com seu adversário Você tem opção De entrar ou não na partida Mesmo assim A conexão da partida Não estava muito bacana Não estava muito legal E sim Eles corrigiram Agora parece que está Um pouco mais liso Pelas pessoas que jogaram Eu não pensei Eu ouvi eles falando isso, né Pessoal Joguei algumas três Umas duas partidas online No Playstation 4 E eu percebi Que está mais liso Eu não tive muitos problemas Com lag Nem com conexão Nesse PSM 20 Mas parece sim Que está um pouco melhor Está um pouco melhor Pelo que eu percebi Através dessa atualização E isso é algo muito positivo É claro Que essas melhorias Chegaram com ainda mais impacto Na versão final Nós teremos um jogo Muito diferente Do que nós estamos jogando atualmente Porém Eles acharam sim Que seria interessante Eles melhorarem Aprimorarem ainda mais A versão demo Porque é a versão Que as pessoas vão testar E vão decidir Se vale a pena ou não Comprar a versão final Eu sei que tem muitas pessoas Julgando o jogo Vai falar Cara, o PSM 20 Não vai prestar mano A demo está cheia de problema Imagina o jogo final Calma galera Calma Eu falei isso para vocês Aqui na aba comunidade Eu vejo Mano Estou em diversos grupos No Facebook De FIFA De PS Eu vejo muitas pessoas Julgando o jogo Pela demo Cara Isso eu não entendo Sinceramente Todo o ano A demo vem bugada E na versão final Eles corrigem A maioria dos problemas É claro que ainda tem Muitos bugs presentes Na versão final Mas não é a mesma coisa Cara Não tem como ser A mesma coisa Da versão demonstração Porque eles irão Aproveitar esses 40 dias Para finalizar o jogo Sim Para melhorar os problemas Sim 40 dias É tempo suficiente Para eles fazerem isso E eles vão se aproveitar Esse tempo para fazer isso Então fiquem tranquilos Caso você queira Comprar o PS Ou já comprou Não Nós receberemos Uma versão muito diferente Da versão demo Sem falar que teremos Muitas melhorias Em diversos sentidos Pessoal Pelo que eu vi Essa próxima semana Eles irão se anunciar Muitas novidades Para o modo Master League Eles irão mostrar Irão se revelar A Master League Para as pessoas Para a comunidade E é claro Que vai ter vídeo No canal Bom Minhas perspectivas finais A demo Está melhor Sim Teve Alguns impactos Algumas mudanças de impacto Eu falei para vocês As que eu percebi Sim Eu não vi muitas pessoas Comentando sobre essa demo Mas eu falei para vocês As que eu percebi Eu percebi mais mudança Na conexão No formato do corpo Dos jogadores A arbitragem Também está um pouco melhor E também teve algumas faces Que foram anunciadas Do Bayer Da Juventus Que não estão presentes Na demo Sim Faces que foram escaneadas Tipo do Ken Que é a nova promessa Da Juventus Que vem jogando Muita bola O garoto Ele teve sua nova face Escaneada Sua nova face É anunciada também Através do Twitter Oficial da Konami Porém eles não incluíram A face do garoto Ainda na demo Pelo que eu percebi Algumas faces Não foram incluídas ainda Então é o que deve acontecer Só lá na versão final É claro Que não tivemos atualização Nos elencos Porque tipo O São Paulo ainda está sem O Alexandre Pato O Flamengo ainda está sem O Rafinha O Palmeiras ainda está sem O Henrique Dourado E isso só vai acontecer Mesmo na versão final Caso não aconteça na versão final Eles irão se aprimorando Ainda mais através De suas atualizações E eles falaram Que teremos duas atualizações Já no lançamento do jogo Porque o jogo sairá E eles irão se tornar Mais duas atualizações Para corrigir os elencos Sim, para deixar o jogo Mais real E mais atualizado possível Beleza galera? Então fiquem tranquilos Quanto em sentido Acho que foram outras coisas Tipo faces Não recebemos Não foi tipo uma DLC Ok? Isso foi só uma atualização Para balancear um pouco mais Essa demo Não foi tipo uma DLC Que inclui diversos conteúdos Não Foi uma atualização Para balancear a demo E melhorar ela Deixar um pouco mais jogável Pelo menos até o dia 10 de setembro Acredito que não teremos Mais outra atualização Nessa demo Eu acho que essa demo Foi muito tipo Muito elogiada Por algumas partes E muito criticada por outras Então acredito que a Konami Soltou essa atualização Para corrigir esses problemas Que mais foram criticados Entende? Então acredito que sim Que foi para basicamente isso Então espero que vocês Tenham curtido o vídeo O vídeo hoje foi mais Para falar sobre essa atualização Que nós recebemos para a demo Para agora você pode sim Ir lá jogar Caso você já tenha jogado Essa demo Com essa atualização instalada Deixa aqui nos comentários O que você achou de diferente O que você viu Que não tinha anteriormente Deixa aqui que eu quero ver Beleza? Bom pessoal Vou ficando por aqui Deixa o seu like Também se inscreve no canal Lembrando que até o resto da semana Pelo menos até o lançamento Do past 1 vídeo Eu vou trazer o vídeo Todos os dias Para vocês descobrindo Exatamente tudo Que terá dentro do game Bom pessoal Vou ficando por aqui Até a próxima E... Falou! Tchau!